Larissa, infelizmente, mais um caso de violência doméstica envolvendo mãe e filho nas últimas 24 horas. O caso culminou em mais um registro aqui na delegacia. Uma mulher de 35 anos pediu ajuda aos policiais, pois não aguenta mais o filho que completou 18 anos no final do mês de julho. Ela veio até a delegacia, pois ontem à noite, por volta das 19h30, ela foi agredida fisicamente pelo filho e relata que nos últimos dias as discussões foram ficando mais intensas, pois ele ficava levando mulheres para a casa dela e isso iniciava as discussões. Durante essas brigas, o filho apontava o dedo para o seu rosto e a chamava de vagabunda e dizia que ela não era nada. As ofensas evoluíram e ele disse para a própria mãe, agora sou de maior e posso te bater. E iniciou as agressões com socos e chutes e depois, quando viu a vítima ligar para a polícia, ele fugiu. A mãe, com vermelhidões pelo corpo, causados pelas agressões, veio até a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Ela ainda relata que não é a primeira vez que seu filho é agressivo e que, inclusive no passado, já agrediu a própria avó. A polícia realizou diligências e o suspeito ainda não foi localizado. Com a imagem de Lucas Torres e a reportagem de Ronaldo e Gachira, retornamos aos estúdios do Balanço Geral.